A geladeira de 375 litros de uma marca famosa a R$ 2.899, R$ 300 mais barata, chamou a atenção da Nilva no Saldão de Janeiro. Quero aproveitar essa promoção, para mim, comprar uma geladeira. A Digelaine, gerente da rede de lojas de eletrodomésticos e móveis, explica por que janeiro é um mês de muitas promoções. A gente faz renovação de mostruário, a gente faz liquidações para aproveitar e escoar o estoque, dar uma repaginada tanto na loja quanto nos nossos estoques. Na loja de calçados, Edith coloca os novos preços do que entra em liquidação. Mostra o tênis de R$ 129,99 por R$ 79,99 e a sandália de R$ 99,99 por R$ 49,99. Já vem, entra, pergunta, vê quais os valores, né? E a gente já, ontem já começou um pouco bem, né? Hoje, mais ou menos, creio que final de semana vai ficar melhor ainda o movimento. Os descontos aqui no shopping serão maiores na sexta, sábado e domingo, podem chegar até 70%. Mas algumas lojas trabalham com vários tipos de promoção, como esta aqui, por exemplo. Quanto mais produtos levar, mais baratos eles saem. É o caso, por exemplo, de uma camiseta como esta aqui. Uma custa R$ 49,90. Se levar três, sai R$ 39,90 cada. E segundo o Miriel, aqui os descontos incluem também a nova coleção. Exemplo, são as polos, que são de R$ 129,99, que com a promoção estão entrando a R$ 79,99 agora. Dona Helena e o marido estão renovando guarda-roupas. Ela diz que compensou esperar começar o ano para comprar. O preço está bom? Isso é bonito a mercadoria, boa, compensa. Tchau, tchau. Tchau.